Nosso direito vem, nos nossos direitos vem, nos nossos direitos vem, nos nossos direitos vem. A comunidade lá ninguém vai fazer reunião pública, reunião pública nas comunidades, reunião pública a mais vizinha de benefício da comunidade, porque reunião pública hoje pedimos audiência pública, pedimos audiência pública, audiência pública. São Francisco vivo, terra, água, rio e povo. São Francisco vivo, terra, água, rio e povo. Estamos nas comunidades nos vírus muito visíveis. Vamos ter que a dor. Nosso direito vem, nosso direito vem, e não vem nossos direitos, o que você pede também. Nosso direito vem, nossos direitos vem, e não vem nossos direitos, o que você pede também. Audiência já! Audiência já! Audiência já! Audiência já! A bola, galera!